A Polícia Militar foi acionada por volta de 20 horas, tendo informação de que um indivíduo havia sido alvejado por disparo de arma de fogo aqui no bairro Santa Luzia. As equipes imediatamente deslocaram até o local e constataram que a vítima de 34 anos havia sido alvejada, tendo ela entrado em óbito, ainda que no local. A Polícia Militar agora está fazendo o serviço de levantamento das informações para a gente conseguir localizar e identificar esses autores.